Estou ansiosa para os concursos dos Correios, falta pouco tempo para a prova, como superar isso, o que faço? Sou Rodrigo Marcelo, aprovado em mais de 10 concursos públicos, servidor público. Vamos fazer um breve bate-papo sobre o assunto. Deixa eu dando like, inscreva-se aí no canal, deixe seus comentários. Chega mais. Pessoal, então isso foi um relato de uma inscrita aqui do canal. A gente sabe que já se aproxima a prova do concurso dos Correios. Um concurso que assim atraiu uma quantidade gigantesca de inscritos para o concurso. Bom, vamos fazer um breve bate-papo sobre o assunto, tá bom? Deixa seu like, seus comentários. Vamos lá, olha só. Bom, o que fazer nessas horas? Pessoal, ter tranquilidade. Mas como eu vou ter tranquilidade? Não é você, pessoal, passei por isso, passo por isso, sei como que é. É necessário o teu equilíbrio. Nessas horas você tem que atrair coisas boas para você. Então, às vezes, você está fazendo coisas que você acha que é bobeira, mas isso pode influenciar na sua preparação, pode até influenciar no dia da prova. Nessa reta final, sugiro você estar próximo de coisas que te fazem bem. Como assim? Coisas que te fazem bem. Vai dar uma caminhada. Ah, não gosto de caminhar, mas caminhar faz bem, pessoal. Estar próximo de pessoas que te fazem bem. Isso é legal. Ouvir coisas boas. Pelo menos nessa reta final. Cuidado com filmes, séries. Não é legal, na altura do campeonato, você ficar assistindo filmes de terror, filmes de guerra, filmes de violência. Não é legal, pessoal. Filmes de ação. Veja filmes, assim, que te tragam emoções boas, vibrações boas. Músicas. Cuidado com o tipo de música que você ouve. Ouve músicas boas. Ouve músicas que te façam bem. Ouve músicas que possam aí impulsionar, possam otimizar, possam te colocar pra cima pra você fazer uma boa prova e você se sentir bem, se sentir alegre. Poxa, mas tá muito vago isso. Tá muito oba-oba. Não é, pessoal. Isso faz uma enorme diferença. Você pode achar que não, mas é. Você fica aí fofocando a vida dos outros. Fica em rede social. Fica vendo notícias de guerra, violência. Isso só vai piorar as coisas. Isso só vai agravar, pessoal. Beleza? Na véspera de prova, muita gente gosta de estudar. Ah, eu estudo véspera de prova. Véspera de prova, pequenas... Assim, você passa... Pequenas revisões, pessoal. Passar o olho porque você teve tempo hábil pra estudar. Véspera de prova é legal. Você dá uma olhada e tal, mas... Sem desespero. Porque você teve tempo pra estudar. Sinceramente, véspera de prova, eu não estudo. Não estudo, pessoal. Chega prova domingo, chega sábado. Nem mexe em caderno. Nem quero saber de nada. Porque estou... Eu não gosto. Tem gente que gosta. É de cada um. Eu não gosto. Porque eu tenho tempo hábil. Mas chega no domingo, concentração total. Sábado também. Comer bem. Descansar. Não procurar não se estressar. É esse jeito aí, pessoal. Essa é isso que eu tenho pra dizer. Eu estou aqui compartilhando as minhas experiências. O que eu faço, o que eu fiz. E dá muito certo eu fazer isso. Quando passar a prova, aí você volta a sua rotina de novo. Aí você faz o que você sempre faz. Vê aí seus filmes, suas séries. Mas eu estou falando. A gente atrai tudo. Nossa mente, nosso subconsciente atrai tudo, pessoal. Atrai tudo. Guarda tudo. Então, tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado com isso aí. Tá legal? Alimentação também. Conta demais. Eu não estou inventando isso. Tudo isso que eu estou falando foi que me falaram isso e eu comecei a aplicar e deu muito certo. Tá legal? Nessa reta final também, eu sugiro você fazer simulados. Faça simulados, faça questões também. Ah, mas vai ampliar a minha ansiedade. Mas dá tempo de você corrigir os erros. Tá legal? Dá tempo de você corrigir os erros. Se você quiser simulados, link aí na descrição desse vídeo nos comentários. E compartilha esse vídeo. Eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo. Deixe os comentários. E até a próxima. Espero ter te ajudado.